Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas E entre outras coisas Choram as rosas